Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do Seu sofrer participar, na Tua obra vou cantar. Meu salvador, a cruz mostrou, o amor do Pai, o justo Rei. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, e é tratado o Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, e é tratado o Seu amor. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. E se a vida De graça eu segui Por sua cruz Da morte me tirou Doce da vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Sentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Me levantado Do seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante é o seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Me chamou Sentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado Quebrantado Seu amor E eu sem palavras Amém Amém Seu amor Amém Amém Amém